Vamos a mais dicas de spoilers do capítulo 1073 de One Piece. Esta já é a sexta dica de spoiler após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi, bem-vindos ao canal Spoilersista. Parece que as dicas de segunda-feira migraram nesta semana para terça-feira. Temos mais uma dica de spoilers e essa novamente é do principal vazador. E quando as dicas são dele, é claro, certeza que está no capítulo. Bom, nesta dica vemos um gif de um batom sendo aberto. O mais provável aqui, que nos faz lembrar, seja sobre a Estusse, o que já esperamos vê-la em cena neste capítulo. A curiosidade que fica aqui é porque o batom vermelho, provavelmente simbolizando sangue ou algo do poder dela. Lembrando que a luta entre Robin Hood e Estusse é muito provável neste capítulo. Será que o batom é uma indicação que ela vai prevalecer na batalha? Bom, qual o seu palpite? Deixe nos comentários. Como as dicas estão vindo hoje do principal vazador, logo ele deve vazar os primeiros spoilers oficiais. E claro, assim que sair traremos aqui no canal em primeira mão. O capítulo deve sair entre quinta e sexta-feira, como eu venho dizendo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha que ajuda demais ao canal. Se inscreva no canal, caso você não seja um inscrito. E ative o sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo o que sai no mundo de One Piece e outras obras também. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti